Fala galera, aqui é o Naki da Red Canids e hoje eu vou gravar para vocês o Red Tips, oferecimento da AOC. São algumas dicas de CSGO que eu vou dar, hoje em específico vai ser da Mirage, bora lá. Então hoje eu vou ensinar algumas smokes na Mirage para você finalizar o round na B. Você pode fazer tanto começo de round como no meio do round mesmo, você combina com seu time ou você faz no improviso, mas algumas smokes vão ajudar você a atacar o Bombsite B. Essa FG aqui que eu uso de treino é para já ter que configurar tudo certinho, a granada, a trajetória da granada. Então bora aqui. E na B, os pontos que fazem aqui que podem ajudar você a finalizar o round na B é smokear esses dois pontos aqui, que a gente chama de Edward, smokear a janela do mercado, smokear a porta do mercado, ou também smokear só o L, se você não tiver duas smokes, pelo menos você tira essa parte aqui do mapa, que às vezes você tem informação que o outro time tá avançado, você consegue já ajudar na entrada. Então vamos lá, você encostando aqui, mira aqui na ponta desse, dessa mesquita aqui que eu não sei o que que é e entrou. Essa aqui é a smoke da janela, e aí você mirando nesse ponto aqui, mira na ponta dessa moldura da janela aqui, adianta do smoke mercado. Então aqui você já tem essa smokeadinha, você já consegue fazer uma entrada legal, e aí para complementar essas duas smokes, tem as duas smokes do Edward também, que é uma você sobe aqui nesse lixo, encosta na parede, vê que tem essa, tá vendo que tem esse quadrado aqui? Você mira na ponta dele e sai a mira. Então basicamente você faz isso daqui, mira na ponta dele e sai a mira, e solta o outro smoke, e a outro smoke você encosta a linha aqui na parede, mira nessa plantinha aqui, mais afastada possível, e solta a outro smoke. Então essas são as duas smokes que você tampa aqui, o que a gente chama de Edward ou Pilar, também dá para você entrar bem. E além dessas duas smokes, você pode fazer a do L, que você encosta aqui no mesmo lugar que você faz a da janela, e mira aqui na ponta, e só solta a smoke, não precisa de jump throw, que é a smoke do L. E é isso, essas smokes aqui, como eu falei, você pode combinar elas todas juntas, juntar seu time todo aqui e fazer flashzinho, e entra, ou você pode ir numa situação de round aí, que você tem dois vivos, vocês vão finalizar aqui para B, por acaso vocês tem smokes ainda, vocês podem fazer essas smokes aqui, e tampar um lado e ajudar na execução, na B. E mais uma smokezinha aqui, só para finalizar o vídeo, uma smokezinha extra, você mira aqui ó, para fazer um fake, que você vai estar lá no meio, mira nessa sombra aqui, vê a antena, e mira essa pontinha aqui ó, tá vendo esse último cabo da antena, com o fio, e solta, que é a smoke do janelão. Para você fazer um fake que você está no meio, ou você quer enganar os caras, você faz essa smoke, e vem para B, e vem para aqui. Então é isso galera, aqui são algumas smokes, para você finalizar na B, espero que vocês tenham gostado, mandem comentários aí do que vocês querem aprender na próxima vez, e esse foi o Red Tips, oferecimento da AOC, da Red Cannons, tamo junto.